Música Meu nome é Terezinha Borna, eu estou aqui na Expo Vale trabalhando. Eu quero mandar um beijo para minha filha Alice Luana dos Santos, que está em Horizontina, e para ela vir para cá passear, que é muito show. Boa tarde pessoal de Lajeado, visite nosso stand da Embala Brasil e aproveite e deguste um chocolate da Criçal Chocolates. Muito obrigado. Estamos aqui na Expo Vale, parabéns, parabenizar a todos pela bela organização e pelo grande evento. Parabéns a Lajeado e parabéns aos organizadores da Expo Vale. Alô, eu queria mandar um abraço para minha mãe que me ouve no canal 20 e que adora TV informativo. Um abraço para ela, oi mãe! Nós estamos lá em Grãs do Vale, manda um alô para todo o público de lá? Sim! Música Música